Hoje aqui na Vila Olímpica foram conhecidos os quatro finalistas da Copa Gramado Lagueto de Futebol Sub-16. Uma das equipes ganhou a vaga no sorteio. Foi o Internacional, depois de vencer o Flamengo por 3 a 0. O Internacional precisava vencer o Flamengo por 4 a 0 para se classificar. O 3 a 0 levava para o sorteio, porque a equipe colorada tinha números iguais a do Juventude. E foi o que aconteceu. O Internacional venceu o sorteio e está mais uma vez na semifinal da Copa Gramado Lagueto. Os outros semifinalistas são Atlético Mineiro, Grêmio e Atlético Paranaense. O Gramadense quase chegou lá, venceu 11 caudas e empatou com o Atlético e com o Grêmio, mas perdeu a vaga no critério de gols sofridos. O torneio começou no sábado, no estádio Ernestão, com boas partidas e muitos gols. No domingo, as partidas foram na Vila Olímpica. A decepção foi o Flamengo, campeão da competição nas duas primeiras edições. A equipe treinada por Vinícius Durante perdeu as três primeiras partidas e sai de gramado sem ter marcado um gol. Quem não tem do que reclamar é o centroavante Júlio do Internacional. Ele fez três gols na partida de hoje à tarde e levou o Colorado para a semifinal. E aqui na Gramado TV, assim como na Globo, quem marca três gols tem direito à música. Fala aí, Júlio! Fico feliz com a bola de sobrado, que a gente estava precisando de uma bela partida dessa e tinha que ser coreado com uma vitória. Aqui na Gramado TV, quem faz três gols pode pedir música. Pode ser um pagode do Ferrugem. Quando a gente se ilude e a cabeça vira É mentira, é mentira E quando a gente se completa é só felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não dá pra ver se o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É mentira Tá junto na alegria ou na diversidade